Eu comecei a trabalhar com o Antônio, já éramos amigos, já éramos amigos. Adoro. Por quê? Somos da mesma cidade, estávamos no rolê de Belo Horizonte, o rolê da cena. Mas a gente era da mesma cidade, a gente tinha coisas em comum. A mãe dele foi minha professora no ensino médio. Então a gente sempre teve aquele pezinho ali, um pezinho aqui. Quando a gente se via era, poxa amigo, e aí? Ele já tinha os filhos dele, e eu tinha apenas o José. Então era sempre aquele assunto em comum. Paisão, fechamento, pananã. E aí eu contratei ele pra começar a trabalhar conosco. Quando eu bati um milhão, nós batemos um milhão. Tava todo mundo dentro do estúdio, aquela felicidade, aquela coisa toda. Eu tenho vídeo. Ele tava presente, cara, quando a gente bateu um milhão. E foi tipo assim, caralho, a gente bateu um milhão, velho. Como que a gente bateu um milhão? Isso foi orgânico. Tipo assim, que trabalho foda, que brigada, gente. Tamo junto, sabe? E ele fez parte desse princípio. Nós contratamos ele pra fazer o audiovisual. Ele é um artista fantástico. De audiovisual, sabe? Deixa eu precisar do bem. Você dá muito biscoito. E ele é a caracterização do que eu espero. Da rua, do retrato, sabe? O olhar que você gostaria. Isso, é isso, exatamente. Sempre fui muito fã do trabalho dele. E aí, era o momento. E aí, foi, contratei ele. E aí, cara, houve uma paixão, bicho. Nesse dia desse sítio, todo mundo é chapadão e tal. Vamos trampar, chapado. Vamos fazer… Todo mundo jovem, né? Música, arte, é sobre isso, gente. Hoje em dia, eu acho que a gente ainda é coisas leves. Porque antigamente, eu pautorava no mundo artístico. Assim, raro. Pro meio de criação. Mas enfim… Apaixonei, velho. Do nada, eu tava lá, loucona, pá. Chapada. Eu olhei… Falei, fudeu. O que que é isso? O que que é isso aí? Não é essa, mano. Eu cheguei na minha produtora. Até trabalhamos junto, desde essa separação. Cheguei na minha produtora e falei Amiga, eu acho que eu tô apaixonada. Ela, o que é isso, amiga? Sem beijar? Do nada. Não, não sem beijar, tá? Vou ser transparente aqui. Porque pra mim, parece que… Serei transparente. Ela tava metindo fatos. Eu morava no Muto Papagai. Então, eu sempre fui aquela mulher independente. Que todo mundo queria visitar a casa, tomar um cafezinho lá. E aí… Muto Papagai. Todo mundo queria tomar um cafezinho lá. Inclusive, um salve pro PPG. Meu lugar favorito no mundo. Onde eu fui mais bem recebida. Adoro Muto Papagai. As pessoas que habitam. Só força. E enfim, nós éramos amigos. E ele foi casado durante muito tempo. Aí, depois ele separou. Houve, né, o encontro da gente falar sobre o serviço. Eu bonita pra caralho, com o peitão durão. Sim. Obviamente. Convidei pra dar um café. Aí você passou o café e ficou a vida. Cara, tipo assim, sabe? Levei ele pro meu barracão. Deixei ele puxar no barracão. Deixei ele ficar à vontade. Muita conversa em comum. Porque a gente era do mesmo lugar. Amigos há seis anos. Afinidade. Afinidade. Sua mãe me deu aula, meu amor. Entendeu? Querida. Tô formada nisso aí. E aí, foi quando a gente ficou pela primeira vez. E, consequentemente, a gente… Sim. Pô, não era nada. Nós éramos amigos. Amigos com tesão, perigo. Ainda trabalhando junto. Amigos com tesão, perigo. Exatamente. Eu casei com o último amigo. É? É. Fundi. Ele ainda me deu um golpe da barriga. Falou que era vasectomizado e eu tenho… Um golpe da barriga. Cara, que isso aí é isso. Tá mal explicado. Que é vasectomizado e meter três crianças… Aí, mozão, não funciona. A gente já sabe que esse aí não vai dar. Enfim. Aí, nesse dia do sítio… Se realizou, a ficha caiu que você estava apaixonada. E a gente tava… E ele é muito carinhoso, muito atencioso. Né? E eu acredito que, como ele tinha se separado recentemente, ele tava muito na dele também. Tava tranquilo e tal. Até se envolvendo com outras mulheres. Eu falei, ah, foda-se. Se ele se envolve com outras mulheres, foda-se. O que passou, foda-se. Eu quero esse boy. Eu quero esse boy. Esse boy, eu quero. E botei na minha cabeça, minha filha, acabou. Porque eu sofria de amor por outro, que era o sangue de Jesus na misericórdia. Louca, sabe? Tipo assim, criava uma pessoa que a pessoa simplesmente não era. Obviamente, a gente faz isso, cria expectativas e etc. E foi o Antônio que virou essa chavinha na minha vida. Secou essa lágrima aqui do olho direito. Eu falei, aquele ali, ó. É aquele. Enfim, ficamos esse dia no estúdio. E fizemos o nosso filho. Nesse dia? Nesse dia. Babado. Fizemos o nosso filho. Cara, que loucura, 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 loucura. Nunca mais se soltaram, desde esse dia do estúdio. Não, minha filha. É um pirrê. Mas um pirrê deste tamanho. Você não tá entendendo. É que pirrê, calma aí que eu tô ficando… Minha mente fica doida. Me fala de alegre normal. Sofremos, sofremos. Ela já tava achando que era outra coisa. Não, eu não tava achando que era outra coisa. Eu tava tentando entender. O que que era o pirrê? Eu sei o que que você tava pensando. O que que eu tava falando do tamanho disso do pirrê? Tá expondo o menino. Chegou o menino, o… Não faz essa propaganda. Já tava rindo, amor de Deus. O pirrê, 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 o pirrê foi deste tamanho, cara. Sabe? Porque essa é a expressão, não tem jeito. Por quê? Eu fui, descobri que tava grávida. Ah, tá. Não, pera ainda. Calma. Pera ainda. Pera ainda. Tá gravando o trabalho com aquele que você ainda ia separar. Isso, a gente tinha acabado de chegar, ficamos lá no estúdio Pararapiriripororô. Fazendo filho, gravando. Mas no estúdio tinha lugar. Ela faz filho, faz música. Faz filho, faz música. Faz filho, faz música. No estúdio tinha lugar. Vocês transaram no estúdio, foi isso? É só pra eu comentar aqui. Não, mas aí eu não vou fazer isso. No estúdio tinha lugar pra transar? Foi no banheiro, foi no matinho. Foi ali, era uma casa no mato. Aconteceu ali a concepção. É porque aqui é um estúdio, gente. Não sei se vocês sabem. Ah, tá querendo entender como é que faz aqui nesse estúdio. Terrível, tá? Mas aqui, enfim. Aí, no outro dia de manhã… Não, porra, apaixonadíssima. Eu contei pra ele, né? Porque eu sou mulher de sustentar o que eu sinto de sustentar. Maravilhosa. Você vai querer? Se não for querer, você já me adianta. Também adianta logo pra não viajar. Não, entendeu? Aí já foi, ele foi no almozão. Falei com ele assim… No almozão é muito bom. Falei com ele assim, cara, eu tô apaixonada. Ele, tipo assim… A gente viveu um romance, aquela madrugada. A gente 100% legal de coisinhas. Álcool, sabe? Apaixonados. Álcool, vou apaixonar. Foi uma noite assim. Fala aí, mozão. Foi sincero, foi sincero. Aí no outro dia de manhã acordamos. Ele me deu um selinho, foi embora. E acabou, gente. O conto de fadas. Acabou. E aí, cara, eu não tinha… Fiquei uns três meses na merda. Não tinha força pra levantar pra tomar banho. Não escovava dente, não saía da cama, sabe? Tipo assim, era cabelo caindo, era vomitando o dia inteiro. Por causa da gravidez e por causa de rejeição mesmo. Toda manchada, coçando. Passei um inferno durante esses três meses. E pessoas tentando contra mim, contra Antônio. Alegando para ele que o filho não era dele, tá ligado? Isso foi afirmado, isso foi… E eu falo mesmo, cara, porque foi isso que eu vivi, tá ligado? Falaram, disseram… Ah, ela transou com outros lá no outro estado. Ela… Foda-se eu tivesse transado. Se eu tô falando que o menino é seu, meu querido. É seu, meu querido. E pronto, sabe? E foi muito difícil pra ele. Porque a galera do massacre tava do lado dele. Você tá entendendo? E ele já tinha dois filhos. E a Mel… Pensa, você está do lado de pessoas que você confia. E que tem a certeza de que eu, a mãe do filho dele, não vale nada. Sabe? Então, a gente se manteve afastado durante todo esse tempo. Eu não divulguei o meu último disco, Juma Marroá. Eu tive essa ideia. Antes da Globo, vim com essa novela. Com a novela de novo, sabe? A música principal do meu disco chama-se Juma Marroá. Porque quando eu assisti a novela e reassisti algumas coisas. E falei, cara, aqui tá uma identidade visual que eu busco. Essa mulher diz muito sobre o que eu sou. Sobre quem somos nós. A primeira novela, né? A primeira. Então, tinha aquela coisa da mulher que se transforma em onça. E eu sentia que isso fazia parte da minha história também. E foi isso, sabe? Não divulguei pra mim. Não que eu tinha perdido e que tinha acabado tudo. Mas eu tava… Nossa, pra mim. Foi tipo assim, nossa gente, será que eu vou aguentar? Ou será que acabou aqui? E aí, deixei de lado todas essas coisas. E falei, quer saber de uma coisa? Eu vou dar o meu tempo. Eu vou sumir. Eu vou me cuidar. Vou procurar estar do lado de pessoas que gostam de mim. Foi quando eu vim para o Rio de Janeiro. Foi a cidade que me acolheu. Que eu vivi muitas coisas boas aqui. Eu aprendi a me erguer aqui de novo, sabe? Com a Lili. Um beijo, Lili. Magnífica. Lili me abraçou de uma forma. Eu grávida já, de dois, três meses. Eu vim pro Rio de Janeiro, tipo assim. Nossa, amiga. Eu nem te conheço, mas aqui deixa eu te contar. Sabe? E aí, cara. Vieram alguns problemas de produção. Por causa do seu Fabregio Netflix. Por causa de covers que estavam fazendo. Então, como a música não era minha. Acabou que o dono da música começou… Rolaram alguns problemas, sabe? Que eu não tinha peito pra resolver naquele momento. Eu grávida, tá doido? E aí, foi a partir daí que eu conheci o Alexandre Rosa. Que hoje é meu empresário. Foi assim, mandado de Deus. Mandadinho de Deus. Ó, encaixotado, bonitinho. Espetáculo, sou. Que é quem cuida da minha vida, do meu sucesso até hoje. Então, quando eu vim pra cá, eu acho que foi um abraço. Grávida ainda, né? Grávida. Lili me chamou pra ir, me acolheu, como a mulher foda que ela é. Me colocou numa cipher de mulheres e mães também, muito foda. E a partir daí, ela começou a cuidar de mim, da minha carreira. Me direcionar. Alexandre Rosa, eu contei dez minutos pra ele. Ele já tá, 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 vambora. Acabou, entendeu? E tudo que pra mim parecia perdido, parecia que tinha uma luz no fim do túnel. E aí, eu voltei do Rio de Janeiro, fiquei aqui uns três meses, tomando suco verde da Lili. Sabe? Tomando um sol de manhã, levantando da minha cama, indo escovar a dente. Não surgiria? Lili apareceu no Instagram. E aí, gata, vamos fazer, vamos fazer, vambora. Maravilhosa. Não tô fazendo nada, tô aqui morrendo. Me leva. Sabe? Lili me tirou do olímpico ali, do sofrimento. Do fundo do poço que você tava naquele momento. Tava, porque eu pensei, velho, de novo, né? Cara, o Antônio é meu amigo, sabe? A gente é pela ordem, tipo assim, eu sei que a família dele é foda. Que que essa galera tá, sabe? Era uma angústia, eu falei, vou de novo, vou ser mãe solo, velho. De novo, nossa. Por quê? O que que eu fiz? Eu mereci isso, sabe? E aí, foi isso. Conheci o Ale, o Ale logo, ó. Tá acontecendo isso, 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 isso na sua carreira, tá? E aí, se isso, isso, vamos fazer um registro na UBC. E vamos, parará, parará. Vamos se apropriar da sua arte, né? Isso, amiga. Tipo assim, ele me salvou. Sou eternamente grata a Lili e a Ale. E aí, eu já voltei como? Pra Belo Horizonte. Bem bonitinha, bocetinha, já pronta. Fiquei, agora eu voltei, gata. Agora vocês me olham e me respeitam. Agora é onça. Aquele gatinho ali, a quadra. Porque é, sabe? Eu falei assim, olha, se a galera quer tomar de mim o que eu tenho. Que é pra ser meu, que Deus me deu. Deus tá me dando um filho. E tipo assim, dou o tempo do Antônio totalmente. Tanto que eu sempre, eu sou, tenho minha fé, né? Então, sempre pedi muito a Deus que… Porque eu sei que ele, eu sempre soube que ele era uma pessoa que tava sendo manipulada, de certa forma. Porque ninguém, né? Não tô aqui tirando a culpa, não, tá? Mas, eu sempre pedi a Deus discernimento. Meu Deus, abençoe. Que a situação se resolva da melhor forma. Que a gente consiga ser amigos e etc. E aí, foi melhor do que encomenda, sabe? Porque aí… E voltou onçona, poderosa, já depois da sua temporada no Rio. Isso. E aí, eu tinha deixado as minhas coisas. Porque como eu fui pro Rio, eu tinha deixado as minhas coisas na casa de uma amiga. Que inclusive, fez parte dessa rede de apoio, me ajudou demais. Eu deixei minhas coisas lá, então eu ia lá de vez em quando. O máximo que eu fiquei lá, eu acredito que tenha sido 15 dias. E aí, quando eu voltei, decidido, eu falei Cara, vou alugar uma casa, obrigada, tamo juntas, vamos junto. Meti o pé, falei Mãe, vambora. Sai da casa da minha avó, vambora mãe. Peguei minha mãe, montamos nossa casinha e fui. BH? Betinho. Saí de BH e voltei pra Betinho, pra minha terra. Aí falei Beleza, agora eu e você então, mãe. É isso aqui mesmo que o senhor tá vendo. Vamos achar mais um. E nunca falei muito sobre paternidade, porque eu já tinha passado o primeiro. Então, do segundo, eu tava esperando o que aqui poderia acontecer ainda. Era micógnita pra mim. Só que, na verdade, eu meio que inviabilizei também o contato do Antônio. Uma defesa, obviamente, mas também não justifica eu ter inviabilizado. Bloqueei ele de tudo. Então, tipo assim… Ah, ele não ficou comigo. Não, eu também inviabilizei. Eu também não quis. Com medo de ser rejeitada, você rejeitou. Isso, eu acho que mora nesse lugar. Conheço essa história. Oi. E aí, a minha mãe que falou assim… Eu falei, mãe, tá atrás de mim, quer… Pediu meu número pra todo mundo. Sabe, tá querendo. E a minha mãe… Aí eu… Falei, né? No meu oncinha, ele não toca. Aí ele foi e… Na safadeza ali de, tipo assim… Vou fazer o certo. Ele entrou em contato com a minha melhor amiga. Na safadeza de vou fazer o certo. É, porque tipo assim, né? Depois de um tempo já que tinha passado. Ele falou assim… Me passa o número dela. Não precisa contar pra ela. Me passa, por favor. Eu preciso. Isso vai ser bom pra gente. Claro. Sabe? E aí, a minha amiga, graças a Deus. Minha produtora. Um beijo, Carolina. Ela foi e falou… Véi, não conta pra ela senão ela vai me matar. Aí no outro dia, amiga, passei esse nome pro Gumi. Aí foi isso, cara. E eu sou uma pessoa, gente… E aí, ele ligou, apareceu e… Ele ligou. Na verdade, ele não ligou, não. Falei pra minha mãe e falei… Mãe, e aí? Não quero. Ela, não. Não é assim que funciona. Entendeu? Muito diferente da primeira situação que você viveu. Muito diferente. Ele tá disposto, ele quer. Se é uma pessoa legal, foi seu amigo, você conhece… Por que não? Sim. Aí eu… Verdade, né? Quem sou eu também? Aí foi minha filha. Aí foi… Você já sabe, né? Teve jeito. Fala aí, mozão. A gente se reencontrou depois de seis meses de gravidez. Seis meses de pirrê. Seis meses de falazada, de buchicho, de problemas. A gente se encontrou, ele foi lá pra casa. Tratei ele super bem. Ele fala, ele conta que ele nunca imaginou que ia ser tratado da forma que foi. Porque eu… Sabe? Se eu tava disposta àquilo ali, pra que eu ia trazer ele pra minha casa? Pra gente ficar remoendo. Então, eu tratei ele como meu amigo que ele era. Como uma pessoa que eu conhecia. E é isso, né? Vamos ter um filho, né? É isso, né, cara? Vamos lá, tá ligado? Ficamos três dias na amizade, no conforto. No respeito. No respeito, na troca de ideia. No carinho. E aí… Afinidade, né? Afinidade é muito bom. Eu fui e falei, cara, então você tem que decidir isso aí, uai. Porque, uai… Porque se você for ficar comigo, eu quero casar. Se você for ficar comigo, eu quero uma aliança. Entendeu? Se você ficar comigo, eu quero um vestidão branco. Na praia, uma tenda assim. Eu quero assim. Falei com ele. Ele… É, tá bom. Então, vamos fazer assim. Então, tudo que a gente tem hoje. O casamento que a gente tem recente. Tudo que a gente é, a gente tem construído. E foi quem também, eu acredito… Eu salvei ele e ele me salvou. Hoje nós temos o nosso filho, que é a maior dádiva. É a maior divindade, a maior prova de que fizemos boas escolhas. Entende? A gente tá aqui hoje, é um pelo outro. É porque a gente quer. Não é por obrigação. Não é porque a gente tem um filho. Não é por nada. É porque a gente quer. Tenta direito, garota.